Segundo a Prefeitura de Goiânia, a capital tem atualmente 189 leitos para o tratamento de Covid-19, 79 deles em UTIs e 110 em enfermarias. A publicação de um edital de credenciamento prevê que nos próximos dias, mais leitos sejam disponibilizados para o tratamento de pacientes com coronavírus. Nos últimos 30 dias, houve um aumento de quase 130% no número de leitos contratados pela Prefeitura. Só neste final de semana, nós aumentamos ainda mais a oferta em 36 leitos. E a nossa perspectiva para os próximos cinco dias, até sexta-feira, é que a gente aumente esse quantitativo em até 80 leitos. Na tarde desta terça-feira em Goiânia, as vagas de leitos de UTI adulto estavam assim. No Hospital Castro Salustiano, dos 24 leitos, 21 estavam ocupados. No Hospital das Clínicas, os 7 leitos estavam ocupados. E no Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara, dos 48 leitos, 47 estavam ocupados. No estado, o índice de ocupação de leitos é de 77%. Quem explica é o Superintendente de Atenção Integral à Saúde, Sandro Rodrigues. Para chegar a esse número, é feita uma média no número de leitos para Covid ocupados na capital, 95%, em Aparecida, 51%, e em outras oito cidades do interior, 78%. É algo que a Secretaria Estadual e as Secretarias Municipais, elas enxergam com uma grande preocupação, até porque o número de casos está subindo, e isso provavelmente vai trazer para a gente uma maior demanda por leitos também. Um número que preocupa, sobretudo depois das últimas reaberturas no comércio. Precisou sair questão de utilização de máscara, de todo o processo de lavagem de mãos, de álcool em gel, de evitar aglomerações também. E o mais preocupante disso tudo é que a gente está em pleno ascensão de curva. Então os casos estão aumentando, e o que a gente prevê uma média do maior quantitativo de casos vai ser lá para a última quinzena de julho. O superintendente diz que em média a cada 100 pessoas infectadas, 5 acabam precisando de internação em uma UTI. E o tempo de internação é de 10 a 20 dias. Não é que os casos estão ficando mais graves, mas como eu tenho o maior número de casos de forma direta, eu tenho uma maior necessidade de leitos de UTI para esses pacientes. Nós ampliamos mais um pouquinho nesse final de semana os leitos do H-Camp, e durante a semana vamos ampliar um pouco mais.